Dois homens foram condenados pelo crime de estupro de vulnerável na cidade de Ipanema. Ambos os julgamentos ocorreram em novembro. O repórter Roberto Tomás fala pra gente dessas duas sentenças, né? Você tem informação? Boa tarde, Tomás! Benico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira. É isso mesmo, Benico. Há pouco tempo nós informamos aqui no Balanço Geral sobre a situação de um homem de 58 anos que foi condenado a 52 anos de prisão num princípio fechado, regime fechado, por cometer abuso sexual contra três enteados. Na época ele vivia com a mãe dessas três crianças e então ele foi denunciado por um vizinho e a polícia conseguiu flagrar aí, portanto, ele teve contra ele essa sentença de 52 anos e teve também que pagar uma indenização de 10 mil reais a cada criança abusada. Já nesse outro caso, Nico, foi de um adolescente de 13 anos de idade que, segundo informações, esse homem abordou ele com um facão na mão, levou até um canto de lote e lá ele cometeu os abusos. Esse homem foi condenado por 11 anos de prisão em regime fechado e agora ele também vai ter que pagar uma indenização para essa pessoa, esse adolescente abusado. O fato aconteceu em julho deste ano, Nico. Obrigado, Tomás, por sua informação. É um crime asqueroso, até para a gente falar aqui. Tomás é pai do menino Luca, eu tenho aí meu netinho Henrique, um ano, nove meses. Vai, vai.